alô galera beleza mano aí aqui com você nós fazemos o mancaco dançar aqui também entraremos um jeito da gente fazer o programa melhor para você meu jovem vocês daí eu daqui um jeito eu sei que tem que ser não é mesmo pois se não não tem jeito já começou a aula o que que nós vamos aprender a a b c d e f g h i j k l m v y x w v u p s r q p p o n o p q r f p u v w x y e 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 i'm edison let's sing along with alphabet Vai! Música! Olá, eu sou Edson, vamos cantar com vocês! É um alfabeto que ele está falando, o Betis, que é o alfabeto, que é o alfabeto, que é os alfabetos. Morou, meu? Não, nem eu. Obrigado por me aprender, Fred! Obrigado! Tchau, tchau! Ela está rindo, deixa ela ir, não é não? Ela quer ir, eu vou fazer quem sou eu para impedir. Nós não estamos aqui para impedir, nós estamos para poder prosseguir, ou admitir, ou demitir, ou fazer o que nós sabemos fazer para vocês. Aqui, agora, é Valentine's Day! Isso, Valentine's Day! Damos tudo com vocês, o Valentine's Day! Thank you, thank you, thank you! Aqui, da nossa redação Zói Pequim! Com vocês, trazendo aí... A nossa... Really? Vixe, mané da nossa... Aqui tudo fala, tudo mexe. Na minha época, a gente tinha que fazer o carrinho da gente. Era um danado, um chinelo havaiano que a gente achava pelo meio do caminho. Mesmo assim, é quando ele já estava atorado no meio. Porque mesmo os havaianos dos antigos, que mesmo quando eles não se estouravam, eles arrumavam um jeito de colocar até um prego do baixo dele para segurar o pé do baixo. Agora, quando não tinha mais jeito que já tinha cortado aquilo ali, já tinha quebrado tudo. A gente cortava eles em forma de rodinha e fazia nossos carrinhos. Hehehe! Fiz muito carrinho assim, com lata de sardinha e as rodinhas com pneu havaiana. Muitos! Quem não fez? Então, tô aqui com vocês, trazendo aqui. A imprensa veio danada. Não era para ter vindo, mas já aqui veio, estando aqui. Aproveitando esse intervalo que estamos fazendo. Aquela feijoada, não é feijoada, é um feijão meio assim, temperado com mais um pouquinho de umas coisas, de umas gordurinhas extra para poder agradar as crianças. Porque também somos filhos de Deus, precisamos ser agradados com um bom alimento feito pelo papai. Então, estamos fazendo assim, devagarzinho, cozinha para, cozinha para. E vou aí fazendo conforme sei fazer para vocês, minhas amadas, meus amados. Obrigado pela paciência e a consideração. Vai vindo! Estamos aí, estamos aqui. Vamos fazer o macaco dançar. Mas nós temos um outro também que vai dançar para vocês nos próximos episódios.